Fala aí rapaziada, beleza? Vamos começar outro vídeozão topzera aqui pra vocês Pessoal mano, quero pedir primeiramente desculpa a vocês Por ter passado esse... Cala boca o que Tanto de dia, de mês, sem postar vídeo nenhum É porque mano, eu tava... Tipo assim, eu tava normal Só que tinha pensado em desistir do canal O canal não tava tendo rendimento Mas esses dias mano, o canal rendeu mais de 200 inscritos Só visualização, eu parei pra perceber, pra dar uma olhadinha Tem um vídeo meu com 4 mil, 4 mil visualizações Sem eu compartilhar, sem eu falar pra ninguém Então pessoal, eu tô voltando pesado mano Você que desinscreveu do canal porque pensou que eu não ia mais postar vídeo Volta, se inscreve e eu quero que vocês me ajudem a bater a meta de 4 mil inscritos Então mano, vamos bater 4 mil inscritos pra gente já ficar bem Ó, vou dar aqui pra vocês um desafio hardcore Vocês podem ver aqui que é o muro da minha casa Grandão né, gigante Tem essa lá, essa área que meu pai construiu Ó, a partir do momento que nós bater Ó, tem a casa e aqui a área Quando o canal... Deixa eu mostrar aqui pra vocês a altura dela Ó, olha aí, tá vendo ó Vou até subir aqui nela pra ver Ó, quando o canal bater 4 mil inscritos 4 mil, eu faço um vídeo tentando passar uma noite aqui em cima Aqui em cima Ninguém sabe o lugar, mas é aqui em cima Aí ó, vocês tão vendo? Ó Aí ó Aqui em cima Então, é bom você compartilhar Ai Compartilhar pra todos os seus amigos Pra todo mundo Pra toda a sua família Que quando o canal bater 4 mil inscritos Vocês vão me ver lá no alto Claro né, lá em cima Pessoal mano Tô produzindo muito conteúdo ó Inclusive esse tempo que eu tava parado Não tinha nada pra fazer Plantei uns milhinhos aqui ó Pra nascer Aí ó O milho plantado Tão vendo? Aí ó Então pessoal A partir do momento que ele bater 4 mil inscritos 4 mil Esse vídeo vai ser só avisando Que eu voltei pesadão Mas eu já não sei mais nem o título Porque eu já gravei Uns dois vídeos falando que voltei Mas mano, eu voltei Dessa vez Não é mentira Eu voltei pesado E olha o tanto de milho que nasceu aqui pessoal Olha aí mano Tá tudo grande Quando tiver Maior Vou postar pra vocês também E antes que vocês me perguntem Sobre a minha bike Ela tá aqui ó Olha aí a bike Ela tá aqui mano ó Só a lama Porque tempo de chuva Ela Bike não fica limpa ó Como tá aí Tá vendo? Essa peça eu vou ter que trocar Porque ó Tá vendo? Olha aí ó Só a lama Então você que é dono de alguma loja de bike Que venda peça de bicicleta Mano Manda aí nos comentários Vamos fazer um projetinho aí Tá ligado? De divulgação Você manda umas peças aí pra mim Ou dá um desconto Que nós se ajeita aí ó Tão vendo pessoal? Então mano Eu quero pedir a vocês Que deixem um like nesse vídeo aqui Compartilhe E mande para todos os seus amigos Que você vai tá me ajudando E desculpa eu ter ficado sem postar conteúdo nenhum Mas é porque Tá parado mesmo Até a paredinha tá ali ó A paredinha mudei toda Tá toda mudada ó Amanhã eu gravo um vídeo mostrando ela pra vocês Tá mudou muito mano Já tá de outro estilo Tão vendo aí ó E pessoal mano Nesse tempo que eu parei aí Eu tava estudando o Youtube Eu tava vendo uns vídeos aí Desses caras mais experientes Pessoal mano Não vale a pena eu postar um vídeo de 4 minutos Porque não vai ter rendimento nenhum pra mim Então a partir de agora Os vídeos vai ser No máximo de 15 ou 10 minutos Porque O meu canal não é monetizado ainda Tá ligado mano A partir do momento que ele monetizar É 4 mil horas assistido Eu tô em 300 horas assistido ainda Já tenho 300 Fé em Deus mano A gente vai bater essas 4 mil horas Antes do fim desse ano Antes desse ano acabar Eu já bati as 4 mil horas E Eu quero que vocês me ajudem Você assiste Mais de 5 minutos do meu vídeo Se você gostar Se assiste todo Mas você assistindo 5 minutos Já tá me ajudando bastante Porque duas pessoas assistindo 5 minutos Já dá 10 Aí vai indo Até Ou se não pessoal Você deixa o meu vídeo rodando Sozinho Você nem assiste Só fica lá O maior vídeo que eu tenho De free fire Que é 14 minutos Você deixa esse vídeo rodando Ou qualquer um O minuto que passa Você já me ajuda Eu bater essas 4 mil horas Então Vamos me ajudar Mano Compartilha nas redes sociais Me segue no Instagram E daqui uns meses A partir do Quando o canal bater 4 mil inscritos Vou criar um canal De free fire Eu não vou jogar Porque eu não curto jogar Esse joguinho de free fire Esses negócios Meu negócio é bike Carro Som Tudo Mas eu já tenho 3 pessoas pra jogar Então você que joga free fire Bem mano Manda aqui no comentário A partir Desse canal de free fire Sair Quando esse canal de free fire Criar Eu já vou mandar mensagem Pra alguns Algumas pessoas que queiram Assim Gravar vídeo no começo Agora né mano Pra começar a jogar Com a gente Vocês gravam um vídeo De free fire E mandam pra mim Lá no meu Instagram E eu posto E a partir que o Outro canal monetizar Vocês vão estar Ganhando Também ó Pra fazer esse vídeo Pessoal Então mano Muito obrigado É nóis Valeu Tamo junto E fui